Estudantes das escolas municipais de 4º e 5º ano de Gaspar terão dias agitados e divertidos nesta semana. Na manhã desta terça-feira começou a segunda edição do Festival Esportivo, que promove jogos e brincadeiras para os alunos participarem. O maior objetivo com a participação dos alunos é a interatividade mesmo entre as escolas. Esse é um festival que não visa muito a competição e sim mais a participação dos alunos. É um festival dos alunos de 4º e 5º anos que não participam dos jogos escolares. Então é uma parceria junto com a CEMED, com a Secretaria de Educação, junto com a Fundação, que já começou ano passado, foi um sucesso e a gente está repetindo este ano. Mas o objetivo principal mesmo não é em si a competição, sim a participação e o divertimento das nossas crianças. Durante a manhã de hoje foi a vez dos alunos das escolas Belchior, Angélica Costa, Olimpio Moretos e Naito Schmidt Costa virem até o Centro de Eventos João dos Santos participarem das atividades. As crianças se divertiram brincando de Corrida de Obstáculos, Boca do Palhaço, Slackline, Corrida de Velocidade, Lance Livre e Salto em Distância. João e Beatriz participaram do festival e gostaram muito. É muito legal ficar aqui, participar com todos. Gostei muito, achei bem interessante ali também o Salto em Distância, achei bem legal. O evento acontecerá durante três dias e contará com a participação de cerca de 540 alunos. Nós procuramos trazer todas as nossas escolas, com os alunos de quarto e quinto anos. Iniciamos hoje, vai mais hoje à tarde, na quarta-feira de manhã e tarde e quinta-feira de manhã e tarde. Música 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 Música